Rambores Rambores É festa de boi-bombar Rambores estão soando Anunciando festa de boi Guerreiros se preparando Arcos e flechas pra guerrear As gritos na grande festa Caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando Minha galera, tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto Bato palminhas pro meu bumbar Minha moça mais bela vai te encantar Em suas lendas, com os seus cantos Tem a floresta com seus encantos Mas já com seu ritual já vai começar Ei, 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 ei É festa de boi cumbá Entra na dança, é festa de boi cumbá É festa de boi cumbá É festa de boi cumbá